Vamos observar aqui os números de Magazine Luiza, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Vamos começar aqui pela base anual, do 2T23 para o 2T24, a receita subiu 5,1% de 8,572 para 9,009,00, um ganho de 437,710, resultado o lucro bruto subiu 12,7%, saiu de um prejuízo operacional aqui de menos 35,922 para um lucro operacional de 331,715 e o prejuízo aqui 2T23 menos 301,745 virou um lucro de 23,608, variação aqui de 325,353, a margem bruta subiu 2,08 pontos percentuais de 28,8% para 30,88%, saiu da margem operacional negativa de menos 0,42% para 3,68% e a margem líquida passou de menos 3,52% para 0,26%, apesar de pequena, pelo menos está positiva aqui, né? Então estamos vendo alguns progressos aqui na base anual. Aqui do 1T24 para 2T24, base sequencial trimestral, a receita recuou 2,5% de 9,239,000 para 9,009,000, recuou de 229,298,00. Resultado bruto subiu 0,7%, lucro operacional recuou 8,4% e o lucro do período passou de 27,925 para 23,608, redução de 4,317 ou menos 15,5%. A margem bruta subiu 0,97 ponto percentual, margem operacional menos 0,24 pp e a margem líquida menos 0,04 pp. Aqui apesar de variações negativas e queda de receita, conseguiu fechar aí também com mais um lucro aqui, muito bom, estamos vendo aí uma possível recuperação da empresa, porém, olha aqui na receita, né? Alguns pontos aí de atenção, queda de receita aqui, a parte operacional e a redução no lucro também, as margens aqui. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE resumida, 2T23 para o 2T24, a receita subiu 5,1% e os custos aumentaram 2%, de menos 6,103,000 para menos 6,227,000. Como isso fechou aqui o resultado, o lucro bruto 12,7% maior, apesar do aumento aí nos custos, tivemos um ganho aqui, bem expressivo com a receita. Adicionando as despesas, receitas operacionais, saldo negativo aqui de despesas, elas reduziram 2,2%, então fechou aqui o lucro operacional, 2T24,331,715, contra um prejuízo operacional aqui no 2T23, de menos 35,922. Então até aqui, interessante observar aí, ganho de receita, apesar do aumento aqui nos custos, fechou com uma variação positiva aqui no resultado bruto, e a redução aqui nas despesas ajudando um pouquinho também, hein? Resultado financeiro líquido, despesas financeiras, elas reduziram 24,6%, muito bom também, de menos 532,000 para menos 401,000. Uma redução de 131,000, contribuindo aí para um melhor resultado antes dos tributos sobre o lucro, embora ainda negativa aqui, porém, melhorou 87,8%, passou de menos 568,000 para menos 69,363, redução de 498,654, redução do resultado negativo. Adicionando imposto de renda e contribuição social aqui no 2T23, fechou com prejuízo de menos 301,745, também aqui atribuído aos sócios, para 23,608, variação de 325,353, fechando aqui no positivo, graças aqui aos impostos, né? Imposto de renda e contribuição social, porém, observar aqui, que fechou no vermelho no resultado antes dos tributos sobre o lucro, ok? Porém, novamente, aí, né? Estamos vendo progressos, porém, olho em todos os detalhes. Vamos ver alguns indicadores aqui, então. Lucro por ação no 2T24, 3 centavos. Receita, últimos 12 meses, 37 bi, 377 mi, com prejuízo aqui, últimos 12 meses, menos 234 mi, 604. E a margem aqui negativa, menos 0,6% em função dos prejuízos. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos 32 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos, 12 reais e 54 centavos. E o PL aqui negativo, menos 39,5 aqui em função dos prejuízos. PSR, 0,25, um PSR bom aí, baixo, valor da ação em relação às receitas, receitas excelentes aqui, 37 bi. Porém, a gente não pode esperar que uma empresa aí com um PSR historicamente baixo tenha um PSR elevado, né? Aqui o valor da ação, novamente, em relação às receitas, porque cada setor aí tem as suas margens, né? Então, aqui é importante aí também comparar com empresas do mesmo segmento, ok? Então, o PSR está baixo aqui, porém, não se pode esperar que ele realmente aí cresça, né? Acima de 1. Sempre levado em consideração a média histórica de indicadores também. PVP, 0,84, a ação está com desconto de 15,6%, ok? PVP aqui, abaixo de 1, indica desconto. Estamos pagando 12,54 por uma ação que vale 14,85, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, para aproveitar os descontos, sempre olhe nos resultados, né? E no conjunto aí de indicadores, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 2,1%, em função aqui dos prejuízos nos últimos 12 meses. Patrimônio líquido muito bom aqui, porém, está com prejuízo, né? Valor de mercado, R$ 9,266,000, com dividendos 0% nos últimos 12 meses. Alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de R$ 2,511,000, com resultado operacional. Últimos 12 meses de R$ 341,348, está em 7,4 vezes aqui, na minha opinião, um pouquinho elevado, ok? Pelo patrimônio líquido aqui, está em 22,9%, considerando o dívida líquida de R$ 2,511,000, com um patrimônio líquido de R$ 10,973,000. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, aqui na primeira semana do ano, lá nos R$ 21,14, as máximas aqui, lá nos R$ 22,20, R$ 22,50, passou a corrigir desde então, né? Agora está aqui nos R$ 12,54, vamos ver aqui mais alguns números para finalizar, semestre fechado aqui, um S2024. Do 2S2023 para 1S2024, a receita caiu 4,6% de R$ 19,128,000 para R$ 18,249,000. E o prejuízo aqui, de R$ 286,137, para um lucro de R$ 51,533, natural aí, realmente, que o segundo semestre seja mais forte do que o primeiro semestre, hein? Aqui do 1S2023 para 1S2024, comparando semestres iguais, a receita subiu de R$ 17,639,000 para R$ 18,249,000. E o prejuízo aqui, de menos R$ 692,966, para um lucro de R$ 51,533,00. Então, está com um semestre aí positivo, né? Vamos ficar na torcida para que a empresa continue aí se reorganizando, se reestruturando e consiga vencer os momentos difíceis. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima!